Pessoal, eu tenho uma ideia pra salvar esse desenho horroroso e esquecido! Qual ideia, Sonic? Vamos tocar uma música de metal real! Boa ideia, Sonic! Caramba, eu esqueci que o design de vocês é extremamente feio! E aí, o que os quatro fãs desse desenho acharam? Ficou uma bosta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!